O encontro realizado na capital reuniu vários movimentos ligados à juventude. No debate, coordenado pelo Partido Socialista Brasileiro, ficou claro o pensamento de todos diante de uma tentativa de filiação e de uma filiação de dois pré-candidatos que devem concorrer nas eleições de outubro em São Luís e em Imperatriz, e que, segundo os próprios militantes, possuem pensamentos contrários à ideologia do partido. A gente entende que a construção de partido não se passa para apenas mandato, a construção de partido se passa pelos movimentos sociais e impetramos dentro dos movimentos sociais um repúdio a este movimento se não fosse tratado pela base. Os representantes de movimentos subiram para compor a mesa. Todos tiveram a oportunidade de discursar. Além da temática central, houve momentos de falas em que se ressaltou bastante a defesa pela democracia e as lutas até aqui travadas contra a corrupção. A gente não aceita movimentos orquestrados, né, de pessoas que queiram se infiltrar em determinados partidos para se cacifar e como se fosse, como quem diz assim, ó, eu vou ressurgir das cinzas, né, eu vou ressurgir das cinzas através da história de outros. Antes do encerramento, uma carta de repúdio redigida com base na entrada de políticos que muito pouco ou nada tem a ver com os ideais do PSB foi lida. A demonstração foi de que todos concordaram com o texto. A gente que faz essa luta há muito tempo, a gente está aqui, simplesmente dentro desse processo, sabendo das intenções deles e a gente vai estar sempre indo de encontro, a gente fazendo enfrentamento pautado dentro da discussão, dentro da construção de base, dentro do direito do povo, dentro das construções sociais de direito.